Fala galera da Leão TV, mais uma vez o programa de pai pra filho, estavam passando aí por uma reforma, né? É uma melhoria, né? É uma melhoria e vai vir mais coisas boas aí pra você, trazendo notícias pra você do sul do oeste goiano, do Brasil e do mundo, Arnaldo. Não tem de qualidade, né? Tá certo então. Então vamos lá para a primeira notícia de hoje. Você lembra daquele rapaz que cantou pipa-paparopô? As músicas dele caíram, caíram das plataformas, coitado, e ele ia perder totalmente a música. Aí veio o DJ Alok, né? O DJ Alok ajuda Pedrinho Moraes a depois do pipa-paparopô ser derrubado. O que o DJ Alok foi? Foi lá e pôs a mão. Aí ele não pipocou mais, né? Não, não pipocou mais. O DJ Alok é o sucesso do verão pipa-paparopô, que é um hit lá de 1990. Estava sendo mais tocado no Spotify do mundo, você imagina. É, foi na minha época, né? É o Pedrinho Moraes. Pedrinho Moraes é de Mineiros, Goiás. Mineiros ali perto de Jatair. Jatair, Rio. É, indo pra Rio Verde ali. Qual era a divisa lá? Mineiros, Rio. É, o Mineiros ali é perto do Mato Grosso já, né? A partir de agora, o Pedrinho Moraes receberam valor cheio de monetização. Vai ganhar dinheiro agora. E a sua música, que Alok doou, os Royates, de Skatman, aumenta o som ao cantor. Então, o Alok é um cara do coração imenso. É de Goiás também. E outra coisa. As músicas de Gatman é outro tipo de música. Muito mais bonita, muito mais romântica, né? Tinha, tinha... Igual a Skatman, eu não sei o que significa Skatman. Aí mudou tudo, né? É. Tá certo, então? Sucesso, Pedrinha. Cara top, humilde. E como se diz, ele falou que esqueceu até o nome dele. Ele falou assim, eu não sei nem o meu nome, mas minha avó me chamou Pedrinha e ele é gordinho, né? Tem o pedido, né? O pedido é o Pedrinha Moraes, tá certo. Senhora Arnaldo, você sabia que agora pedágio em BRs, BR 060 e 153, tem que aceitar o PIX como forma de pagamento em Goiás? Pois é, eu fico pensando, eu fico pensando essa triunfo lá, que é burro, né? Porque aqui é treinado, não tá com nada, não. Se não tiver dinheiro, não passa. Cadê o direito dele de ir e vir? O que é isso? Eu acho aquilo ali, é um caixa 2. É, né? Em recente, a medida do Ministério Público determinou que os pedágios funcionam em rodovias federais concedidas à iniciativa privada e disponibilizaram o pagamento via PIX, além de outras opções semi-automáticas. Essa medida diz a respeito das rodovias federais, que inclui a BR 060 e a 153, é a única que não recebe. Não passa cartão, ninguém não trabalha, ninguém anda com dinheiro em espécie, mas não. Ninguém tem dinheiro pra andar com dinheiro, nem que não tem. O dinheiro, andar com dinheiro, já tá muito difícil. Não tem jeito, né? Tá difícil. Até pra pessoas que pedem semáforo, agora acabou pra eles, né? É, tem que passar o PIX pra eles. Tem que passar o PIX. Arnaldo, e ontem, né? O Vila Nova venceu o Goianés e é o primeiro finalista. Um jogo brabo, né? Jogo difícil. O Goianés segurou até o final e foi um golaço também, né? E o Goianés jogou com menos um, né? Jogou com menos um. É, foi desclassificado com menos um e ainda segurou o Tigrão. E deu raça, viu? Deu raça, né? Vê aí, Goiato, vamos ver o que você faz quatro anos aqui. Nós vamos falar daqui a pouco. Esse gol aí classificou, né? É, pô, não é pro campeão da Goiânia, pô. É, já vamos falar daqui a pouco. O Vila não teve uma vida fácil, sofreu em casa, mas conseguiu vencer. Por um a zero neste sábado, neste último sábado, pelo jogo de volta das quartas finais do campeonato Goiânia com gol de Igor Bolt. Igor Bolt, que já nos acréscimos, o Tigre ganhou, nos acréscimos, ganhou e garantiu a vaga. É, futebol é... Eles haviam empatado por 2x2 e Kessler foi expulso e o Azulão do Vale terminou eliminado com um a menos. Vamos ver o gol aí do Vila. Foi um gol bastante difícil. Olha lá pra você ver. Acabando o jogo. Já tava no desconto. Já tava no desconto. Olha lá pra você ver. Vamos ver de novo. Olha lá. Foi um escanteio. O goleiro tirou e o cara pegou uma veia. A bola entrou no ângulo, senhor Arnaldo. Eu penso o seguinte, o Sul Vila perde. O Sul Vila perde, igual perdeu pro Anápolis, já lembra, né? Lembra. O torcedor invadiu, chutou o jogador. Caramba, pensa em perder pro Goianés dentro de casa lá no Oba. Perdeu pro Anápolis, né, aquela vez. Perdeu. Então, com esse gol aí, o que aconteceu, Arnaldo? Goiatuba é classificado para a Série D do Brasileiro. Aí se ele ganhar, vai pra Série C, né? Se ganhar C, B, vamos esperar um A. Se continuar essa diretoria juntamente com o governo também, que o governo foi muito essencial nesse alavancamento do time azulão, que era impossível alavancar um time. Eu penso nesse governo nosso aqui, esse governo nosso. Quantos anos ficou sem futebol, né? Na primeira divisão. Cidade pequena, Arnaldo. Pequena. É prefeitura se ela não arcar com a... Não ajudar. Não dá conta. O comércio não dá conta. Mas o dinheiro pro esporte tem. Depende do governo federal. Tem, se tiver alguma coisa. Não. Se tiver. Se não tiver, vai colocar onde? Se não tiver, vai colocar onde? Eu fico pensando, rapaz. Outros prefeitos que teve aí, não virou nada. Nem tinha, não tinha nada. Agora, tu tá bem. Tá bom. Então, gente, consciência. Tá vindo as eleições aí. Consciência. Vamos votar. Vote consciente. Ah, vou votar por causa de 100 reais. Você vai vender sua vida por 100 reais durante 4 anos. E quem quer pegar o governo independentemente, é... Igual o senhor Arnaldo sempre fala, caixa 2. Então, nós vamos vender nossa vida por 100 reais para alguém ficar milionário nessa jogada, Arnaldo. Eu peço o queijo, eu peço o candidato. O candidato tem de ser, tem de ser da Goiatuba mesmo. Tem de morar na Goiatuba, né? Não vamos sair do foco, então. Mas vamos agradecer aí o governo, a diretoria, que foi muito bom. Os comerciantes. Não, foi bom. Os comerciantes, os patrocinadores que sempre estavam aí. A torcida. Os torcedores. Olha que torcida linda. Perdeu. Tá em cima. Tá igual a torcida do Vasco. É, tá certo. Quem perde é quem joga, né? É, é verdade. Quem perde é quem joga. Se você não jogar, ah, eu não ganho na cena. Mas se você não joga, não tem jeito de ganhar. Ah, eu não ganho um título. Mas você tem time, você já competiu? Nunca. Então, quem ganha é porque você está competindo. Se você não pedir, você não ganha. É, quem não chora, eu não amo. É isso. Tá certo. Fernando, vamos ficar por aqui. Vamos trazer aí os jogos de hoje, né? Que vai acontecer no campeonato, no campeonato goiano. Quatro horas da tarde, o Anápolis pegou a parecidência quatro horas. Tem que ganhar de três a zero. Pra ir no tempo. Tem que ganhar, né? Goiânia. E Goiás. E Goiás. Lá na Serrinha. O Goiânia falou que vai tirar o Goiás. É, se jogar bem, tira, né? E ontem o Vila ganhou de um a zero. Então, hoje, nós esperamos a Anápolis e a parecidência. Goiás e Goiânia. Mas você sabe que é segunda-feira o jogo de Goiatuba. Nós falamos que era hoje, mas segunda-feira. Sete e meia da noite. Sete e meia. Então, tá certo, então. Vamos lá, azulão. Vamos levar essa vitória. Vamos segurar. Quem sabe Goiátuba vai ter vitória. Rapaz, tem um time bom, cara. Tem um time bom. Mas com o Atlético, parece que eles levam uma overdose de alguma coisa. Pode tomar gol demais. Só com o Atlético, ele toma gol. Só com o Atlético. Então, gente, muito obrigado a vocês. Vou ficar por aqui. E vamos aí voltar, né? Vamos voltar na segunda-feira. Domingo, né? Hã? Domingo. Domingo? Hoje é domingo. A noite é domingo na volta de novo. Ficou doido, apesar que hoje é sábado. Dá certo, então. Gente, fica com Deus e até amanhã. É surdo, o YouTube está de Goiás, de norte a sul, é surdo, audaz, é surdo.